Tinha Gabi, tinha o Gavi e quase me esqueci, tinha o Davi, cuidado pra não confundir. Aí o Batista falou pra Renata, que falou pra Silmara, que contou pra Marilu, que detesta ser chamada de Mariluf e contou pra todo mundo. Quem fala com quem? Esse é o X a questão. O Marcelo fala com o do dinheiro, o Elcinho fala com o companheiro, a Isabela liga pro celular, mas pro celular de quem, se o Marcelo nem isso tem? Tinha o Gavi, tinha a Gabi e tinha o Davi, e tinha muita coisa que até hoje não entendi. A Rita prendeu um bocado, que sem camisinha e sem capacete, nem mesmo com o namorado. A Andréia ia e vinha, a Cris às vezes só vinha e o Jefferson nem ligava. A Priscila, após a Tinho, ficou quase convencida de que não é do Rio Grande que vem o que é bom na vida. O Cristian pediu pro Aníbal um texto teleprontado. O Babu não ouviu nada e ficou decepcionado. O Silvinho dando um duro, a Thelma de óculos escuro e Ana dizendo alô. E o Gersinho, cadê o Gersinho? Mande a Mila procurar, chama Neozinha e Edneia, pede pro Agnaldo acordar. Já já, deixa de empurra, empurra e faz esse trem funcionar e avisa o Ney do Foco, senão vai degringolar. Tava o César e o Batalha na maior duetação. O Gustavo, apavorado, pedia um rádio ligado e tava ele ligadão. E o Elísio, só voando. Silêncio, ouça o Johnny na escada. O Cabreira tá chegando. A Gabriela malufou, coitada. Assistiu ao TRS, apaixonou pelo Maluf e um puta tiro no pé. O Arthur tirava as medidas da Ivanísia, que tirava a base da Rose, que passava tudo a limpo. A Marta mandava muito, o Gustavo mandava a grana e o Michel abria o cofre. Eita, gente mais bacana. Tinha o Gavi, tinha a Gabi, tinha o Davi e tinha tanta gente que, confesso, eu já esqueci. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiste, meu grande amor. Cabreira, você é demais. Deixe de besteira, vote no Cabreira. Maravilhoso. O voto tá garantido. Tá meio tabajar o esquema, mas é verdadeiro. Corta, corta, corta. Não, tá gravando mesmo? O Cabreira é uma pessoa super legal, ele é bem simpático. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiste, meu grande amor. Se você quer uma inserção, venha ao lugar certo. Fale com o capitão que fará a sua inserção. Gostei muito. Sempre bem intencionado que você vai longe, cara, tá bom? Valeu, um abração. E o que você achou das pessoas, da equipe? Gostei muito. Ratinho, agora é contigo, meu. O que você acha do Cabreira, velho? O Cabreira foi o pior de risco. O que você acha do cabreira? Manda um recado pra ele. Gostei muito. A gente vai falar uma ótima coisa. Gostei muito. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Um programa bom, de qualidade. Não tá gravando. Parabéns, viu? Você é um cara 100%. Gente, é ruim, mas é bom. O dia já vem raiando o meu bem. Eu tenho que ir embora. Um candidato muito simpático, inteligente e lúcido. Gostei muito. Um dos melhores caráteres que eu já conheci na vida. Por causa dele, acho que foi um belo candidato. E se revelou realmente uma vocação de estadista, um homem que dá pra gente acreditar. É um amigo, um companheiro, que esteve ao meu lado em todas as horas, em todos os momentos difíceis da minha vida. Foi um prazer imenso trabalhar com você. Eu espero que você continue nessa jornada, nessa jornada por esse ideal que você tem. E espero te ver novamente daqui a dois anos. Cabreira 14. Nós temos a chance aí de participar, se Deus quiser, de uma próxima e chegamos lá. Cabreira, com certeza você conhece a parábola dos talentos. Então o que eu queria te dizer, Cabreira, é o seguinte. Você recebeu os cinco talentos, cara. Você não pode ficar lá só cuidando do seu agronegócio. Você tem mais coisa pra dividir com as pessoas. Você tem que multiplicar esse talento. E o senhor está esperando por isso. E nós também. Vá em frente. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Ai, é do meu bem. Eu tenho que ir embora. Esse vídeo é uma homenagem a Ângela, Bárbara, Antônio Neto, Vitória, Dora e Antônio Pai. Eles são a família de Cabreira. E eles são as pessoas que pagaram o maior preço por esta campanha. Ficar longe de seu marido, pai e filho. Da mesma forma, esse vídeo também é uma homenagem às esposas, maridos, namoradas, namorados, filhos, pais e amigos de todos nós. Que ficamos longe deles trabalhando até tarde, virando noites, madrugadas e fins de semana. Mas quem conhece o Cabreira sabe que foi por uma boa causa. Valeu a luta. Valeu o esforço. E acima de tudo, valeu a pena. Obrigado a todos.